Música Estou feliz, isso aqui é uma felicidade, porque assim, para as mães das crianças Verem que agora, com nossos filhos, pode estar brincando, tem lazer para os nossos filhos Porque até então, eles não tinham o direito de vir, mas ficavam só olhando as crianças brincando Eles não podiam brincar por causa da limitação de cada um, né? Então agora com a cadeira de roda, colocando dentro do balando Eles podem desfrutar também, brincar, né? Ser criança Música Música É fundamental você ter uma parceria com a prefeitura da cidade, com todas as pessoas Para que isso tivesse acontecido Música Música